Música Muita gente acordou cedo hoje para buscar o pescado fresquinho para a Sexta-feira Santa. As peixarias de Campo Grande ficaram lotadas. Quem segue a tradição de comer peixe na Sexta-feira Santa acordou pensando na receita. Mas acho que um ensopado, né, nesse tempinho frio, né, melhor coisa. Nesta peixaria, às 9 horas da manhã, algumas espécies já estavam quase em falta. Felizmente, né, ou infelizmente, talvez para os clientes a gente não vai poder atender todo mundo, né, mas não vai dar até a hora do almoço. Nesta outra peixaria, o estoque e o atendimento foram reforçados para esta Páscoa. Só hoje de manhã eram 25 funcionários no balcão, 15 a mais do que o normal para atender quem deixou a compra do peixe para a última hora. Ponto, eu trabalhei até às 19 horas, aí eu vim correndo para cá hoje. Tem tanto o que fazer em casa que chegou a hora, não tive tempo, agora que eu vim. Há poucas horas do almoço, o consumidor encontrou peixe de todo o preço. O pacote da sardinha saía a R$ 3,95. Já o filé de pintado, a quase R$ 19,00. Uma variedade de 77 espécies. Até um caminhão com uma câmara fria foi usado para armazenar o pescado. Durante toda esta semana foi assim, reposição feita a todo momento num ritmo frenético. E o que mais chama a atenção nesta peixaria é que todo o pescado foi comprado em outros estados ou então em outros países. Nada é de Mato Grosso do Sul. Aqui no nosso estado só é liberada a pesca com anzol. Então fica inviável se abastecer uma cidade ribeirinha, quanto mais uma capital, né. Então a gente nos vê obrigada a estar recorrendo em outros estados. Então a gente traz do Amazonas, do Pará, vem importado da Argentina. O peixe de confinamento nosso que a gente trabalha hoje vem de Cuiabá. E o peixe do mar, né, que vem de Santa Catarina e São Paulo. Seja de onde vier o peixe, o tempero é sempre necessário. Fala aí, Vinícius. Olha o coentro, tá na promoção. Vender coentro fresquinho ao lado da peixaria foi o jeito que Dona Inês encontrou para também lucrar com a Páscoa. A gente serve o pessoal, né, e ganha um dinheirinho, né.